Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, e se vocês gostam de jogos de estratégia variados, como ocasionar o jogo de RPG, roguelike ou ação, desde que tenha um elemento cooperativo ou online, venham conhecer o meu canal, beleza? Então valeu e falou! Boa noite aí, boa noite pessoal, bom, isso aqui vai ser interessante, foi até o final aqui, foi, é, a gente tá vindo aqui pelo recurso né, então, a Holanda, vamos ver o mapa diplomático nosso. Diplomacia Olha a Alemanha aqui, com uma tropa aqui, outra tropa ali, o que aconteceu? Nossa, derrubamos, afundamos o Heavy Cruiser O que mais a gente afundou aqui? Afundamos mais o Light Cruiser, mais o Destroyer É Ok, vamos terminar aqui Caramba, o negócio tá apertado aqui Exército 4 Exército 4 Ok Ué, não tá rolando? Espera aqui, eu tenho que, antes aplicar alguma coisa ou não sei? Aqui é uma região ruim de atacar, é cheio de porto, cheio de putaria, complicado Mesmo Invade o Japão Eu sou o Japão, mano A gente vai ter que bater na Holanda, lá na Holanda mesmo Submarinos da Holanda Ó Será que eu consigo fazer uma invasão Daqui Daqui Aqui Acho que eu consigo, vamos ver Olha o rolê que vai ser isso aqui Essa não é uma província válida para a invasão? Deixa eu ver Não é assim Não é assim Não temos informações suficientes Hum Tá Significa que a gente não vai conseguir invadir Tá Pausa Vamos fazer o seguinte, então Como é que a gente tá do Submarino? Submarino Tá Vamos dividir Seleciona Vamos dividir Seleciona Vamos dividir Tá bom Vamos Atacar comboios Tá, aqui Um Dois Três Fecha Você Para Você Atacar comboio Vamos ver A gente consegue aqui Não O máximo que a gente consegue aqui Aqui E aqui Vamos começar A conhecer os mares Que aí a gente vai conseguir mandar coisa pra lá Nossa, tá osso aqui, hein Essas divisões, hein Ô, Mitsubishi Hehehehe Mitsubishi Bom Deixa eu ver aqui Ó, quem perguntou do Yamato Tinham perguntado pra mim se tinha como fazer o Yamato O Yamato tá aqui, viu? Tem como fazer Vou até pesquisar ele A gente tá precisando de recurso ou não? Continuamos construindo fábricas aqui Aumentar produção naval Torpedos avançados Dois Navios de guerra super pesados Super pesados Ah, tá Classe Amato É É É o super pesado, né Então eu vou cancelar essa pesquisa aqui Eu vou fazer essa aqui Eu vou fazer essa aqui Oito à frente Suporte Suporte Destruição estratégica Suporte Suporte em campo de batalha É É Superioridade aérea Suporte terrestre Tô tentando ver alguma doutrina legal de avião pra gente Detecção de caça, detecção de caça, detecção de caça É, eu acho que esse lance de bombardeio tático é legal Apesar de a gente não ter um só Vamos pra cá primeiro então Sim Bom É Doutrina terrestre Fortificar o Japão Incidente nas fronteiras Vamos dar uma olhada Qual que... Isso aqui a gente já gerou bastante A gente gerou 11% Ótimo Ótimo, vai pra cá Hum... Nossa, o negócio tá... Você viu, ó... Extremamente complicado aqui, ó De tomar esse... Pedaço aqui É, e os submarinos... Alemãezão... Dos mana aí... Tão indo pro saco Vamos ver na China aqui, como é que elas estão de divisões 58 Nossa... Se a China atacar a gente, a gente se fodão Se ela atacar a gente, a gente tá na merda Mas em compensação, resolvemos o nosso problema de óleo Olha... Nossas flits aqui... Tão bem agora Falta um pouco de aço, mas... Nada... Nada que a gente não tenha que se preocupar Tá bom O que eu vou fazer agora... Agora... Inovações na vaiz... Inovação do exército... É... Ótimo... Já tá com o nosso navio aqui... Ótimo... Ótimo... Não tô dando conta de derrubar aqui... Mas também, ó... União Soviética mecanizada... Quatro divisões... Essas quatro aqui... Vem pra cá... Claro que tem base naval, mano... Viaja, porra... Aqui... Vou pegar esses caras aqui então... Opa... Tá indo assim mesmo... A gente precisa começar a soltar tropa aqui na Ásia... Porque a China tá... Estocando tropa na nossa fronteira... Como é que nós estamos de equipamento? Oito... Hã... Oito de equipamento naval... É... Bom... E pra você que... É novo no canal do Rizão... Não se esquece de dar aquela assinada... Curtir... Porque o pagão é brutalidade... Vamos mandar pra aqui... Aqui pra cima... 47 por dia... A gente tá com quatro linhas... Ah... Inovação dos exércitos... Ah... Inovação dos exércitos... O negócio tá feio aqui... Pra gente... Nossa... Já tem... Oito... Tá osso de a gente derrubar aqui... Acho que agora foi... Foi... Beleza... Pausa... Tá... Bom... É... Japão... Tem alguns lugares que a gente precisa... Fortificar... E... Modificar as nossas... Esse cara aqui a gente não consegue... Né... Mar do Mediterrâneo... Vamos olhar nossos submarinos aqui... Submarinos... Divide... Tá bom... Divide... Divide esses daqui... Ah... Ataque a comboio... Ó... Já chegou aqui, tá vendo? Vamos ver se eu consigo vir aqui... Ah... Permissão... Um aqui... Dois... Ué... Um aqui... Dois... Ué... E a gente já conseguiu aqui... A gente não consegue... Ir pra cá... Bom... Esse cara... Tem mais um aqui... Falta... Cinco... E esse com dois aqui... Tá pegando aqui, né... Como é que eu faço pra remover... Ah... Ah... Tá... Eu com três que eu preciso então... Ah... Aqui eu com três... Como é que eu faço pra tirar... Ah... Shift click pra remover... Tá... E... Shift click pra remover... E... Bom... Vamos fazer o seguinte... Vamos patrulhar aqui então... Ativem o mar vermelho... Patrulha aqui... Vamos ver se... Isso melhora alguma coisa pra nós... Ótimo... Tomamos... Um pouco das... Das tropas... E... Se os caras tentarem... Fazer qualquer... Frota Japão 2... Ótimo... Um monte de submarino... Então... Se os caras tentarem fazer alguma coisa por aqui... A gente vai conseguir... Tem aqui um... O Heavy Cruiser... Que eu vou deixar patrulhando aqui... Vai aqui... Aqui... E aqui... Não... Aqui... Tira... Aqui... Legal... Beleza... Bom... É o que comentei... Nós... Efetivamente... O que tá rolando aqui? É... Tá tendo... O pessoal não tá muito feliz com a gente aqui, né? É... Não... Não está... Bom... É... Pra quem chegou agora... Só pra explicar pra vocês... Pra quem chegou agora... Eu tô jogando com o Japão fascista... Tá? Ele é um Japão... Que é o padrão... Eu... Fiz um... Ao invés de eu ir pra cima da China... Eu vim direto... Aqui pra ilha de Java... É... Esses caras já são dos aliados, né? E tô batendo na... Na... Na Holanda... Tomei as terras aqui da Holanda... Isso aqui é Reino Unido, né? Tomei as terras da Holanda... Por quê? Por causa disso aqui, pessoal... Petróleo... É... E borracha... Então a gente agora... Com borracha... A gente tá exportando borracha pra outros lugares... E... Aço... Cromo... Tugstênio... E a gente tem feito um... Um trabalho maior aqui, né? O eixo tá bem... Bem ativo com a gente... E nós estamos arregaçando as unidades aqui do pessoal da... Aqui da... Da Polônia ou da... Da Holanda... Que é o Mar de Java... O que eu quero fazer agora é... Juntar tropas... Opa... O que eu quero fazer aqui é juntar tropas... Pra... Pra gente... O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? O que você tá falando que não foi? Ok... Pausa... É... Eu não entendi... Vira e mexe... Dá umas coisas estranhas assim... De qualquer forma... Eu vou... Agora pegar... As nossas unidades que estão aqui... As nossas unidades que estão aqui... E... E vamos mover pra cá... Que a gente precisa delas... E eu vou fazer um... Um teatro de operações aqui embaixo... Ó... 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 Os caras falam que não conseguem se mover... É um... É um... É um negócio estranho... Que acontece... Eu não consigo entender... Ó... Vamos ir até aqui o porto... Daqui... Daqui... Vocês conseguem? Ou detecção de rádio... Nós estamos em novembro de 87... Caramba... É... Eu não acho que essa... Que essa linha aqui de... Eu não acho que essa linha que a gente tá fazendo... Não foi uma linha muito boa não, viu? Vou ser sincero... É... Eu não tô... Literalmente eu não curti não... É... 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 Eu não curti muito não... Bom... Agora tá vindo... Escavação... Pesquisa de... Petrolífera... Mas eu não curti não... Porque eu tô achando ruim... É... Bom...